Vou falar alguns famosos que tem da raça Shih Tzu, a Ivete Zangalo tem dois Shih Tzus, a Demi Lovato tem Shih Tzu também, até a Beyoncé tem. Por que você não pode ter também, pô? Se a Beyoncé tem, você tem que ter também. Tanto o Lhasa quanto o Shih Tzu, eles vieram da região do Tibete, no continente asiático, onde eles são considerados animais sagrados lá pelos monges budistas, né? Ambos são de porte pequeno e eles tiveram notoriedade aí no mundo inteiro, a partir dos anos 60, nos Estados Unidos, onde eles ficaram popularmente conhecidos. O peso do Shih Tzu aí, ele varia de 4 a 8 quilos e o Lhasa pode ser um pouco maior que isso. Você tem um Shih Tzu? Pô, deixa aqui nos comentários o nome dele, como que ele é na sua família. Aí uma curiosidade, você sabia que o Floquinho da Turma da Mônica, ele é um Lhasa Apsu também, olha só. Tamo junto, geniais! A gente vai se falando, vídeo novo toda semana. Se inscreve aqui no canal, valeu! Falou! Se inscreve aqui no canal, valeu!